Bom dia, amigos. Nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, raríssimas vezes, impacientava-se. Dentre essas raríssimas vezes, acontecia quando alguns dos seus discípulos vinham reclamar da sorte e da fortuna, de que as coisas não davam certo, que eram vítimas do destino e das circunstâncias e, assim, definiam-se e taxavam-se como azarados. Invariavelmente, e a esses e nesses momentos, nosso adorado mestre repetia uma mesma frase, conselho ou, se preferirem, advertência, aspas, siga em frente e se torne relevante para os outros e, principalmente, para você também. Vou repetir, siga em frente e se torne relevante para os outros e, principalmente, para você também. E é o que todos temos que fazer sempre, diante de qualquer desafio, dificuldade, enfrentamento, sempre e de forma permanente, seguir adiante e nos tornarmos relevantes para os outros e para nós também. Bom dia e até amanhã.